O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles os matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e vamos cantar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Pedindo, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu falar. Pedindo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho, hoje também dia de Santa Clara, uma santa padroeira da TV. Uma santa tão querida também que, pela conversão, vendo a vida de Francisco, também ela chega a mudar de atitude. Ela muda a forma de enxergar as coisas e os seus compromissos também muda. Porque no Evangelho de hoje nós podemos perceber algo assim muito simples, que às vezes se passa despercebido, mas que na nossa vida é muito importante, que é as responsabilidades que nós assumimos. A gente já nasce com o nosso compromisso, pelo menos os nossos pais, aquele compromisso de estar alimentando quando a criança não pode por si só ser alimentada. E o tempo vai crescendo e vai assumindo. Quando vai crescendo, a criança vai dando conta das coisas e os pais dizem, isso não pode. Isso pode. Tem que respeitar. Então, começa a ensinar. E a gente vai crescendo, aprendendo que é preciso ter responsabilidades com as coisas que nos é ensinada. E que a responsabilidade e os nossos compromissos, eles realmente são necessários para que nós possamos realmente viver aquilo que Deus nos pede. Olha o Evangelho de hoje. E isso é uma vida também de renúncia. Se comprometer com Deus, muitas vezes é também passar por alguns sofrimentos. Não que eu queira viver o sofrimento. Não que eu busque para mim o sofrimento. Mas quem disse que realmente renunciar a si mesmo, como Jesus diz, não é um sofrer. Não é um morrer para si. Muitas vezes deixar da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes sair de si, na casa, na família. Quantas vezes a esposa precisa renunciar a si mesmo para fazer a vontade do esposo. Não é nem a vontade dela. Mas para viver a harmonia dentro de casa. Quem disse que isso não é muitas vezes dentro? Não é uma renúncia. De certa forma, um sofrimento. Mas Jesus diz, é, vai morrer, mas ao mesmo tempo, no terceiro dia, ressuscitará. Para dizer que vale a pena todo o sacrifício, todo o sofrimento, toda a renúncia, para no terceiro dia, ou seja, para na nossa vida perceber a glória de Deus. Deus, não temos que ter medo. Não ter medo das renúncias, não ter medo dos sofrimentos. Não ter medo daquilo que Deus nos pede. Jesus disse para os seus discípulos, eu, ele o mestre, eu vou passar pelo sofrimento. Jesus na cruz, em um momento ele disse, pai, se possível, afaste de mim esse cálice. A humanidade de Jesus ainda sentiu naquele momento. Pai, se possível, afaste de mim esse sofrimento. Mas depois ele diz, no entanto, seja feita a tua vontade e assume. E assume, porque ele é consciente de que no terceiro dia, Deus, como promessa, não o abandonaria. Então, não ter medo, meus irmãos. Hoje o Evangelho, ele nos leva a refletir sobre o compromisso diante dos sofrimentos. Por que eu falando do compromisso? Porque Jesus, ele se comprometia até com as realidades humanas, das leis da terra. Perguntaram a Pedro, o teu mestre não paga imposto do templo? Que era uma obrigação lá pagar. Todo judeu teria que pagar o imposto. E perguntam a Pedro, o teu mestre Jesus, ele não paga o imposto? Ele sendo judeu? Pedro disse, paga. E depois, Jesus adianta, chama Pedro e diz assim, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? De fato era isso, era dos estranhos que mantinham o reinado. Pedro responde, dos estranhos. Então, Jesus diz logo, os filhos são livres. Ou seja, Jesus, ele sabia que ele não tinha necessidade de pagar o imposto, primeiro. Porque o templo era o templo de Deus. E ele é filho de Deus. Mas, no entanto, ele diz o seguinte. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abra a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Então, para não escandalizar o povo, Jesus, ele se compromete com as leis humanas. Para evitar um problema maior, Jesus se compromete daquilo que não haveria necessidade falando. Ele assume. E eu pergunto para vocês, pergunto para você, para as famílias. Para não escandalizar, ou seja, para não criar um ambiente difícil na sua casa. Quantas vezes você pagou o preço da renúncia para que a harmonia acontecesse na sua casa? Muitas vezes, as esposas dizem, ah, mas eu estou com razão, é porque o meu esposo, ele é. A gente escuta muito isso. Estou falando assim porque a gente escuta muito nas conversas, né? Ah, meu esposo é muito cabeça dura. Eu rezo, eu vou para a igreja, ele não vai para a igreja. Ah, porque eu rezo, padre. Não é um terço, não, é um rosário por dia. Aí se coloca assim, numa condição. Nossa, olha, padre, como eu estou fiel a Deus. Olha como eu sou tão boa. Mas reza, 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 reza. Quando chega em casa, qualquer coisa. Todas as palavras de oração começam a malhar. Quando deveria, muitas vezes, silenciar. Não que a oração, ela esteja errada, não. Muito pelo contrário, temos mesmo que rezar. Mas a oração, ela tem que me comprometer, ela tem que me levar ao compromisso da união, de fazer com que eu viva a união com o outro. Sobretudo na casa, na família. Você reza para viver a harmonia com Deus e com o outro na sua casa. Você reza para viver bem em casa, com seu esposo, com seus filhos. E se comprometer. Muitas vezes, tendo que silenciar quando se tem a razão. Muitas vezes. Para quê? Jesus, ele teve que pagar o imposto. Não haveria necessidade. Mas para não escandalizar. Porque para o povo, tinha que pagar. Para as leis do templo. Mas muitas vezes, nós, porque temos a razão. Imagina se Jesus dissesse assim. Não, eu não vou pagar, porque eu sou filho de Deus. E pronto. E acabou. Eu estou certo. O templo é do meu pai. E acabou. Ele poderia dizer isso? Poderia? Ele é filho de Deus? Mas ele não fez isso? Ele pagou. Para nos ensinar, meus irmãos. Que nós temos que nos comprometer. Com muitas realidades da nossa casa, da nossa família. O primeiro grande compromisso. Eu falava da oração. É justamente rezar. O Papa Francisco, na última reunião na Itália. Que teve com as famílias. Ele disse o seguinte. Todas as famílias. E diz todas. A minha e a sua família. É para você também. Todas as famílias. Todos nós precisamos de Deus. Todos. 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 Todos precisamos de Deus. Há necessidade da sua ajuda. Da ajuda de Deus. Da sua força. Da sua bênção. Da sua misericórdia. Do seu perdão. E é preciso simplicidade. Simplicidade na oração. É preciso simplicidade para rezar em família. É necessário simplicidade. Rezar juntos o Pai Nosso. Ao redor da mesa. Não é algo extraordinário. Isso é fácil. Não é fácil. Tão simples. Rezar juntos o texto. Em família. É muito belo. Vai dizer o Papa Francisco. Dá tanta força para as famílias. E também rezar um pelo outro. O marido rezar pela esposa. A esposa rezar pelo marido. Os dois rezarem pelos filhos. Os filhos rezarem pelos pais. Pelos avós. Aqui ele continua dizendo. Rezar um pelo outro. Isto é rezar em família. Isto fortalece a família. A oração. O grande nosso compromisso. É isso também. Rezar em família. Mas para criar esse ambiente. Este lar de harmonia. O Papa diz aqui para nós. De maneira tão simples. Ele diz. É simples a oração. Rezar o texto em família. Rezar o Pai Nosso. Ao redor da mesa. Se perde o costume de rezar em casa. Rezamos sim na igreja. Vamos à missa. Nos confessamos. Graças a Deus. Isso é bênção. Mas quando chega em casa. Não reza. Tem que rezar em casa. Com a família. Eu vou dizer para vocês. Dar um testemunho pequeno. De o que aconteceu. Comigo. Há 15 dias atrás. Eu estive a graça de ir na minha casa. Na casa dos meus pais. Em Pernambuco. E. Não pensem. Eu vou. Dar um testemunho aqui. De uma realidade muito pessoal. Vou até pedir perdão aqui. Desculpa. Meu pai. A minha mãe. Que talvez eles estejam até assistindo. Mas eu vou abrir uma realidade da minha casa. Só para a gente. Testemunhar. Quando eu cheguei em casa. Minha mãe. Chegou para mim. E começou. Olha. O seu pai. Não sei. Ele está meio assim. Começou a falar. Não é? Eu acho que isso acontece com a minha família. Não sei se acontece com a sua. O padre chegou em casa. As queixas. As famosas queixas. Não é? Aí chega a mamãe. Olha. O seu pai. Não vou falar nada dos erros do meu pai aqui. E depois o papai chega para mim e começa a falar. Olha. Mas é porque a sua mãe. Assim. 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 Cada um na sua razão. Cada um tem as suas razões. Procurava as suas razões. Só que cada um se colocava como o certo. O outro que deveria mudar. Eu disse. Vocês estão rezando. Vocês estão rezando em casa? Porque eu não acredito. Vocês têm um filho padre. E vocês nem rezam. Como é que pode um negócio desse? Vocês estão rezando? Não pelo fato de apenas eu ser padre. Mas pela obrigação do compromisso de família. Aí ficaram meio assim. Então vamos rezar. Chamei minhas irmãs. Combinamos. A noite. Nós iremos rezar. Todos juntos. Minhas irmãs. Papai. Mamãe. Tudinho. E começamos a rezar. E eu comecei antes a conversar. E aí como é que estão as coisas? O que é que precisa melhorar? O que é que precisa... Tem alguma coisa errada aqui? Não está existindo harmonia dentro de casa? Não está existindo harmonia. Cada um que diga as suas razões. Ninguém quer ceder. Todo mundo está certo. Ninguém quer ceder. E na conversa o negócio esquentou. Eu disse. Não. Acho que o caminho não é diálogo. O negócio não vai funcionar. Então vamos rezar. É melhor o que a gente faz. Vamos parar a conversa. Porque a conversa aqui não tem resultado. Vamos rezar. E começamos a rezar. E começamos a rezar. A pedir perdão um para o outro. E a oração do perdão. E começamos a rezar. Depois rezamos a ladainha de Nossa Senhora. Depois rezamos o ofício da Imaculada Conceição. Todo mundo junto. Tudinho. Tudinho. E quando terminou a oração. Aí eu disse. E aí? Como é que está? Está melhor? Tudinho? Aí o papai disse. Olha. Foi bom. Gostei da oração. Isso é importante. Mas é por quê? É porque a sua mãe. Aí eu disse. Meu Deus. Depois dessa oração. Do mesmo jeito. Eu disse. Então não acho que não funcionou não. Será possível, meu Deus? Eu disse. E veio assim na minha mente. Eu já sei. Já sei o que eu vou fazer. Às vezes a gente faz umas loucuras. Que é bom. Eu disse. Eu vou pegar os dois. Eles agora assim. Na autoridade. Vou falar agora como padre. Viu? Como filho. Tem que escutar o que eu disser. E tem que me obedecer. Como padre. Os dois vêm acá. Peguei a mão de um e do outro. Vamos para o quarto dos dois. Mandei. Agora os dois sentem aí na cama. Na cama de vocês. Desse jeito. Os dois sentaram. Tem uma cruz assim na parede. Do quarto deles. Eu disse. Pegue esse crucifixo. E segura. Um segura na ponta da cruz. E o outro na outra. E agora eu vou rezar por vocês dois. Pedir a graça da harmonia entre vocês dois. E comecei. Me ajoelhei. Comecei a rezar. E eu rezando. Só que foi uma cena até engraçada. Porque quando eu disse. Porque eu dizia assim. Como exigindo. Né? Vamos senta os dois aí. Pega a cruz. Pega um do lado do outro. Aí. Como se fossem duas crianças. E pegava assim. Do lado do outro. E quando eu comecei a rezar. Aí eu abri os olhos assim. Aí eu olhei. Os dois estavam rindo. Morrendo de rir. Da minha atitude. Estavam se acabando de rir. Só que. Foi engraçado. Que eu também botei para rir. Né? Eu achei engraçado. Eu disse. Porque a maneira como eu conduzi. Foi. É um pouco meia. Louca mesmo. E eles começaram a rir. Mas eu percebi. Que. Naquele sorriso. Dos dois. Deus começou a quebrar. Nos corações dele. As barreiras. E comecei a rezar. E. Com o diz na oração do perdão. E comecei a pedir na oração do perdão. De. Dos dois se perdoarem um ao outro. De recomeçar. De a vida de casar. É uma vida de recomeço constante. É uma vida de compromisso diário. Não é só uma vez. Não é só uma vez diante do padre. Que diz. Eu me comprometo a ser fiel. Na saúde. Na doença. Em todos os momentos da nossa vida. Mas é constante. Porque. Somos humanos. Nós ferimos um ao outro. E colocando no coração de Deus. Tudo. E dando o perdão. Para que Deus. Ele possa refazer. E Deus foi agindo. Eu faço essa momento de oração. Quando. Quando eu olhei assim. Eu vi uma que estava chorando. Meu pai estava assim. Tudo assim triste. Assim. Como que Deus realmente está tocando. Eu disse. Agora. Olhe um para o outro. Aí olharam. Agora dê um beijinho no outro. Eles abraçaram. Deram um beijinho. E. Graças a Deus. Não ficaram mais. Com aquela. Dizendo. Ah. A culpa é de fulano. De crano. E mudaram. Mamãe disse assim. Esses dias. Eu liguei. Ela disse. Olha. Eu vou te falar. Viu. Nossa. Parece que as coisas. Está uma paz aqui dentro de casa. Estou me sentindo assim. Uma paz dentro de casa. Eu disse. O que foi que mudou? O que foi que mudou? Aí. Foi. Na verdade. Quem mudou? Aí ela disse. É. Eu acho que foi o mesmo. Né? Isso. Agora. Graças a Deus. Agora o negócio. Pegou. Porque na verdade. É cada um. Que precisa. Mudar. Como diz o Papa Francisco. Se perde. Exatamente. A graça. Porque não se reza em casa. Não tenha vergonha. De fazer como eu fiz. Não. Digo para vocês. Nem tenha vergonha. Pega o seu pai. Se for possível. Os pais pegam os filhos. Coloquem um do lado do outro. Diz. Vamos rezar. Porque é justamente a oração. Que muda as coisas. Quando. Tudo começa a se encaminhar de forma errada. A oração. Em Deus. Tudo refaz. Quantas vezes na hora do almoço se reza. Quantas vezes de manhã se reza. E hoje. Mamãe disse. Olha. Eu todos os dias. Eu estou rezando com seu pai. Toda manhã um terço. Olha. Eles não rezavam juntos não. Viu. Não rezavam juntos. Não. Mas sempre rezou. Mas junto eles não rezavam. Faz pouco tempo. Eu já pedi desculpa. Ele está dizendo. Expondo assim. Mas. É para o testemunho. E para que eles permaneçam fiéis também. Rezar junto. O casal. Porque aí. Deus. Ele conduz todas as coisas. E a paz. Começa a reinar. Não existe. Força. Nenhuma. Que possa destruir. Uma família que reza. Uma família que reza. É uma família forte. É uma família em pé. Vem. As dificuldades. Vem. Vem. Vem os problemas. Vem. Vem os desafios. Vem. Mas se sustenta. Porque Deus dá a graça. Porque o Senhor. Ele. Exatamente. Dá a graça. E justamente. O que o inimigo tem mais feito. Nas famílias. É fazer com que. Elas não rezem. Não busquem a graça de Deus. E comece justamente. A olhar um defeito do outro. Porque quando um. Começa a olhar o defeito do outro. Começa se afastando. E quando começa a se afastar. O amor. Começa. Para. Não mais. Começa a brotar. Porque o amor. Ele é exigente. E ele. E é preciso. Constantemente. Estar. Em busca desse amor. E começa. Se desfazendo. É preciso. É preciso. Rezar. Eu vi algo muito interessante. Também. Esses dias. Que eu quero trazer para vocês. De um site. Do México. Chama. EWT. N. Notícias. Que diz o seguinte. Um padre exorcista. Ele foi rezar. Pela esposa. De um amigo dele. Diz o seguinte. Ele começa com a frase. Não. O inimigo. Depois que ele começa. A rezar. Ele exorcista. E percebe. Que a ação do inimigo. Começa a falar. E ele diz o seguinte. O inimigo. Não suporto. Não suporto. Que o casal. Se amem. O inimigo diz. Eu não suporto. Ver. O casal. Que se ama. Foi a resposta. Imediata. E clara. Que o demônio. Deu. Ao exorcista. Italiano. Padre. Santé. Bolonim. Não suporto. E ele pergunta. Por que este ódio? As declarações. Diz o seguinte. Porque o matrimônio. É exatamente. O sacramento. Que mais se aproxima. Da eucaristia. E ele não suporta. O sacerdote. Recordou. Que o amor. Humano. E divino. Oferecido. Pelo sacramento. Do matrimônio. Não é um amor. De instinto. Não se trata. Do instinto. Da mesma forma. Do amor. De Cristo. Por nós. Não é instinto. Por isso. Necessita. Cultivo. Vigilância. E paciência. Precisa de. Vigilância. Cultivo. Cultivar esse amor. Essa paciência. E essa. Vigilância. Na oração. É preciso. Estar atento. Por isso. Alertou. O que? O padre vai dizer. Que a. Infidelidade. Se chega. Com pequenas. Com pequenas. Infidelidades. As grandes. Infidelidades. Elas chegam. Se pelas pequenas. Infidelidades. São coisas. Muito pequenas. Aquilo. Que você. Não se compromete. Não assume. Seu compromisso. De fidelidade. Amor a Deus. Começa. Com coisas. Pequenininhas. E começa. E vai. Se chegando. A grandes. Infidelidades. Isso. O padre. Exorcista. Foi. Descobrindo. A partir do momento. Que ele teve. No momento. Da oração. Ele continua. Dizendo o seguinte. Por isso. Cada esposo. Deve ter presente. Sempre. Na sua cabeça. E no seu coração. O outro. Tem que estar sempre presente. O outro. O esposo. Tem que trazer. Sempre. Na cabeça. E no coração. A esposa. A esposa. Precisa sempre trazer. Na cabeça. E no coração. O esposo. O diálogo. E a confiança. Deve sempre. Permanecer. Porque se. Não se. Não existe. Diálogo. É difícil. De rezar. Se não se. Reza. É difícil. De dialogar. Se não se. Perdoa. Vai se. Afastando. Se não. Se ama. Só vê o defeito. Por isso. Meus irmãos. Fiquemos atentos. O diabo. Prova. Os esposos. Cristãos. Olha aí. Para levá-los. A infidelidade. Exatamente. Porque ele. Sendo ódio. Não. Tolera. O amor. O diabo. Ele não. Tolera o amor. Porque. Ele. É ódio. E o ódio. Ele não começa de grandes coisas. Não. Comece. Comece. De coisas. Pequenas. Que vai. Dando abertura no coração. Para isso. São coisas. Muito simples. São coisas. Muito pequenas. Diante da situação. Recomendou. O padre. Que o casal. Rezasse. O terço. Junto. Para afastar-se. Da tentação. Da infidelidade. Além de praticar. Atividades. Que fortaleçam. A sua união. E sobre o perdão. Afirmou. Que tem um papel decisivo. Pois renova a graça. Do sacramento. Do matrimônio. Mas o verdadeiro perdão. Tem que ser um acontecimento. Excepcional. Pois viver o matrimônio. Em uma constante. Busca de perdão. Significa viver o amor. Em uma sala. De reanimação. Então meus irmãos. Essa é a mensagem. Do Papa para nós hoje. Levando em consideração. O próprio evangelho. Que nos leva. A pensar sobre os nossos compromissos. Sobretudo. De viver a fidelidade. Na oração. Em casa. A fidelidade. Do perdão. Entre o casal. Para que o inimigo. Não possa se utilizar. Dessas pequenas coisas. E venha afastar. A vida do casal. A vida da família. Todos nós aqui. Temos a graça. De ter família. E digo que família. É um bem muito grande. Eu sempre dizia. No início da minha vocação. Quando eu fui. Para estudar. No seminário. Quando eu saí. Decidi sair de casa. Para mim. Uma das coisas. Mais difíceis. Para mim. Foi estar longe. Da minha família. Eu tinha meu trabalho. Eu tinha meu emprego. Eu tinha meu dinheiro. Eu tinha. Eu. Tinha um trabalho. Tão bom. Que eu não precisei. Todo jovem. Eu com 19 anos. 20 anos. Para quem não sabe. Na minha cidade. No interior. De Pernambuco. Ferreiros. No afã. De querer. Resolver o problema do mundo. Eu me candidatei. A variador. Na minha cidade. Antes que vocês. Achem que eu não ganhei. Eu ganhei. Tá? Porque toda vez que eu pergunto. Ninguém acredita. Então eu já vou logo dizer. Eu fui eleito. Então eu tinha tudo aquilo que. Que qualquer pessoa gostaria de ter. Mas eu sentia no meu coração. O desejo. De ser. De Deus. Sacerdócio. E foi. E. Meu pai. Ele queria que eu continuasse. Na política. Era o sonho dele. Que ver o filho dele. Prefeito da cidade. Olha só. Que bonito. Então. Ele me. Obrigou. A me candidatar novamente. Porque estava terminando o mandato. Já estava fazendo o caminho. Na comunidade. Obra de Maria. E eu ficava naquele. Grande drama. Ele disse. Não. Você vai sair candidato. Novamente. Porque você. Tem futuro. Politicamente. E tal. Está bom papai. Eu vou. Eu vou sair. Mais uma vez. Eu me candidatei. Novamente gente. Aí dessa vez. Eu ganhei ou não? Ganhei de novo. Por isso que eu digo. Ninguém nunca acredita. Mas ganhei novamente. Então eu fui reeleito. Mas assim. Quando eu fui reeleito. Foi no tempo. Que eu tinha que tomar a decisão. De ir para o seminário. E eu fiz uma carta. Mandei. Na verdade. Um ofício. Um documento. Dizendo. Que a partir daquele dia. Eu renunciava. O meu. A minha função. De vereador. Porque eu queria servir a Deus. Para mim. Eu digo para você. Foi difícil. Foi. Não foi fácil. Mas ainda assim. Não foi tão difícil para mim. O mais difícil. Foi deixar a minha família. Estar longe da minha família. Estar. Não estar junto. Das pessoas que eu sei. Que apesar dos defeitos. De cada um. É o melhor lugar. Que nós podemos estar. É na família. Por isso. Nós precisamos valorizar. Sempre a nossa família. Como? Com oração. Pedindo perdão. Reconhecendo as virtudes do outro. São muitos ensinamentos. Que a igreja nos ensina. Para valorizar a família. O mundo aí. Querem destruir a família. As novelas. Querem destruir a família. As ideias erradas. Querem destruir a família. Mas a família. É o lugar sagrado. E temos que fazer. De tudo. O possível. E o impossível. Para viver. Essa harmonia em casa. Porque os pais. Que rezam. Os filhos também. São abençoados. Os filhos começam a ver. O caminho verdadeiro. Não a ilusão do mundo. Eu convido. A cada um de vocês. Você que está aqui. Você que está em casa. Eu desafio. Não tenha vergonha. De chegar. E dizer. Para. Seu filho. A sua filha. Seu esposo. Seu esposa. Vamos hoje rezar juntos. Vamos rezar em família. Vamos rezar em família. Porque vale a pena. Porque é o céu que nós ganhamos. É a graça. E como é bom poder saborear o amor da família. Convido a você a ficar de pé. Vamos todos juntos ficarem de pé. Convido a você também a fechar um pouco seus olhos. E pensar na sua família. Pensar. No seu esposo. Na sua esposa. Nos seus filhos. Mesmo que. Hoje. Aparentemente. A seus olhos. Pareçam não ter. Diante de alguma coisa. Estejam vivendo. Não ter solução. Na sua casa. Eu digo para você. Meu irmão. Tem solução. Sim. Tem. Tem solução para a sua casa. Tem solução para a sua família. Tem solução para o recomeço. Tem solução para o perdão. Tem solução. Tem. Porque quando se coloca a Deus. Acima de tudo. Na casa. Na família. Nós somos fortes. Você é forte em Deus. Como eu já falava. Não significa. Não significa que não vem as dificuldades. Vem. Mas somos fortes. Levante suas mãos para o alto. Eu convido a você. Reze agora. Pela sua família. Entregue a vida do seu pai. Entregue a vida da sua mãe. Entregue os seus filhos. Nas mãos de Deus. Peça a eles a graça. De hoje. Tocar profundamente. Na sua casa. Tocar profundamente. Sobretudo. No seu coração. Que você. Hoje. De fato. Seja mudado. Do seu coração. A sua maneira de enxergar. A sua maneira de entender. A sua maneira de falar. A sua maneira de agir. Na sua casa. Vem. Espírito Santo. De Deus. Vem. Sobre as nossas famílias. Não permita. Que o inimigo. Lance as suas armadilhas. Sobre nós. Salva a nossa casa. Salva a nossa família. Senhor. Como Pedro. Ontem. Já ia se afogando. Mesmo depois de andar. Sobre as águas. Ele disse. Senhor. Salva-me. Salva-nos. Senhor. Salva a minha casa. Senhor. Não permita. Senhor. Que o orgulho. Tome conta. Dos corações. Dos casais. Dos filhos. E isso seja uma forma. De um inimigo. Entrar. E lançar. As suas armadilhas. E destruir as famílias. Senhor Jesus. Vem. Senhor Jesus. Toca. Senhor Jesus. Envia. Teu Espírito Santo. Senhor Jesus. Vamos cantar. O canto do Espírito Santo. Pedindo ao Senhor que venha profundamente tocando nos corações. Venha Espírito Santo. E toca e unge os corações dos filhos. Dos casais. Daqueles. Daqueles pais. Que abandonaram os seus compromissos. Os compromissos de casa. Os compromissos de pai. Os filhos que abandonaram também os seus compromissos de mãe. De reconhecer a grandeza do pai. A grandeza da mãe. Ferido pelo orgulho. Pelo ressentimento. Que seja desfeito. E retire do coração toda a cegueira espiritual. Para que recobrem os corações e a vida das famílias. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem de orar em mim. Pega na mão do seu irmão e vamos cantar junto. Espírito Santo. Vem de orar em mim. Vem de orar em mim. Espírito Santo. Vem de falar em mim. Vem de falar em mim. Espírito Santo. Vem de. Espírito Santo. Vem de falar em mim. Vim de curar, vim de liberar nossos corações De toda opressão, vim de transformar Vim de incendiar, traz fogo do céu, deste lugar Incendeia, Senhor, os nossos corações Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia, Senhor, os nossos corações A vida, o lar, as famílias Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor E diga assim, meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Dá-me a graça De lutar sempre pela minha família De lutar sempre pela minha família Eu não quero nunca desanimar-se Eu não quero nunca desanimar-se Eu quero lutar até o fim das minhas forças Eu quero lutar até o fim das minhas forças Ao ponto de encontrar com a Tua graça, Senhor Ao ponto de encontrar com a Tua graça, Senhor Para que a minha família seja renovada Para que a minha família seja renovada E seja restaurada Seja restaurada No Teu Espírito Santo No Teu Espírito Santo Muito obrigado, Senhor Jesus Muito obrigado, Senhor Jesus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado CançãoNovaPlay.com Assine já!